A figura abaixo mostra uma pirâmide quadrangular que será incluída na decoração de um shopping center. Todas as faces da pirâmide ficarão visíveis ao público. Cada uma das faces será pintada com uma cor diferente dentre sete cores disponíveis. A quantidade de formas diferentes que essa pirâmide pode ser pintada é... Aí você tem os itens. Amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar neste vídeo uma análise sobre esta questão que no meu entendimento deveria ter sido anulada no vestibular para a medicina da Unifor 2023.1. Caso você queira compartilhar o seu entendimento sobre esta questão, fique à vontade para deixar um comentário. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a quantidade de formas diferentes que essa pirâmide pode ser pintada. A gente tem sete cores disponíveis. Isto é, existem sete possibilidades de escolha para a cor que vai ficar na base da pirâmide. Uma vez feita essa escolha, existem seis outras cores que podem ser utilizadas para pintar as faces laterais da pirâmide. Elas são quatro faces laterais. Então, a gente vai ter que escolher quatro de seis cores disponíveis. Isso seria a combinação de seis elementos escolhidos quatro a quatro. Uma vez que a gente escolha as quatro cores para pintar as faces laterais, a gente vai considerar as rotações, as permutações circulares de quatro elementos. E isto corresponde a três fatorial. Fazendo esses cálculos, você vai encontrar seiscentos e trinta. E este é um valor que não está presente nos itens. Então, o que acontece? Algo de errado não está certo. Tem algo estranho aí. Este foi o resultado que eu encontrei e que meus colegas também encontraram. Se você pensou em uma forma diferente de analisar essa questão de maneira a chegar em um desses itens, por favor, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Porém, no meu entendimento, até agora, essa questão deveria ter sido anulada. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!